E aí galera do YouTube, o que que eu falo aqui em 10 mil? Quem paga é o Alambu! Estamos aqui com um modo de Pichemon Estamos, como vocês sabem, quando a gente parou, a gente veio aqui recuperar o nosso Pokémon E vamos travar mais uma batalha para ver se ele muda de nível, já está no nível 12 agora Ele vai evoluir no nível 15, espero eu E vamos... Procura o Magic Carpe Não, não tem Magic Carpe, só tem Slow Esse Slow até que eu não falo, é Slow Esse Slow até quando ele fala dá soma, Slow Slow Double, vou pegar esse Double Vou capturar o Double Double, é bom Por que bom? Toca a bala, vai Boca a bala Tira um dano da peste Né? Então foi bom quando ele rolou aí cara Quando ele virou, ele virou uma rocha É isso aí também, sou um Double Double Tá, mas eu vou pegar logo o Tchernan Tchamander Calma, eu paro de Tchamander Não Nível 36 Esses Slow são tudo nível alto Ah não Eles vêm atravessando o mundo cara Acho que eles não travem uma batalha Vamos fazer uma vó de pescar Depois eu vou fazer uma vó de pescar A gente já rolou isso Já Por tempo desde quando a gente tava construindo a casa Eu vou procurar uma vó de pescar Como que você faz uma vó de pescar? Eu vou fazer uma vó de pescar Eu já vi Ai, não Ai, não WaterTorch não WaterTorch não Vem cá WaterTorch não WaterTorch não 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 Vai entrar dentro da água WaterTorch não Tô louco meu Pokémon rápido da peste Não 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 Por que você vai entrar com o Pokémon desse? Ah 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 Vem qualquer Pokémon aqui Para aqui Vamos que para quieto Vou pegar o primeiro que para quieto Carvalho Carvalho Meu Deus Ele saiu muito rápido Não Não Esse aí você tá mais ferrado ainda Se você voltar com ele Carvalho Eu vou ganhar dele Se você ferrou Carvalho 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 Você acha que você tinha ganhado? Não Eu não achei que eu ganhei Eu achei que ia perder mesmo Mas eu vou Assim Escolho você, quase morto! Pokémon escolheu você! E eu vou usar Pokébola! Não consigo! Eu sei! Não precisa tentar! Não precisa tentar! Mal não faz! Nossa, eu vou dar aqui um negócio pra você! Um prêmio de 200 mil, só não pegou! Parabéns! Eu ia morrer também! Parabéns! Olha quanto Pokémon! Vamos lá depois! Parece que tem um monte de nível pequeno, tá? NOOOOOO! Eu devia fazer um barco pra ir até lá! Não! 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 Eu fiz a casa em um lugar que eu tenho Pokémon forte! Avá! Eu tenho Pokémon fodetão! Avá! Tipo, os caras lá que eu acho que eu vou avançando e derrubando os árvores de Pokémons! Os caras não nascem lá... Ele tem um monte de... Então se ela tá aqui é foda! Não! 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 Aquilo ali é um rato quente! É! Rato quente! Ó a punita lá! Tô criando uma punita lá! Comigo! Sumiu! Caraca! Meu coração! Meu coração! Meu coração! Meu coração! Pera! Não! Essa música não! Não! Não quero a música do Pokémon! Esqueci! Minha precisa comer! A gente tá com fome! Pokémon! Temos que pegar! 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 Pokémon! Temos que pegar! Temos que pegar! Temos que pegar! Temos que pegar! Pokémon! Vamos tentar chegar lá sem combater com ninguém Eu acho que é um pouco improvável É difícil, mas... Rapidão, 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 vamos Pula, 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 pula Pula, pula, pula Não, pula, não, pula Pula, pula, pula Corre e pula mesmo pra falar Você não dá nem... Pula, pula, pula Não dá nada se você andar e pular Calma, eu tô chegando, rapaz Tá bom, tá bom Confine em seu mestre Eu sou seu mestre, você é o nosso Como assim, rapaz? Olha, eu tô surfando Olha, eu já sou um mestre de Pokémon Por causa que eu já venci oito Oito líder Todo mundo sabe No 3DS Já derrotei um monte Ah, precisa de pedra, né? Toma Olha! Suena A evolução dela é bonita E se ela parar quieta Eu vou jogar Pokéball nela Agora! Não Só fica atingindo, velho Só fica jogando Meu Deus do céu Fica jogando Não! Fica jogando, né? Então, dá um cuidado com os... Meu Deus do céu! Cadê ela? Nossa, eu almostrei Olha a equipe Olha a equipe Você tenta pegar ele? Peguei Ah, é planta, velho Você acabou com um ember só Ah, assim agora Quer colocar Pokéball nele? Não, é uma bosta Ah, um ember só faz que mata o bicho Você tá com scratch? Acho que vou pegar ele, hein Por quê? É Você quer ver um cara... É, quer um... Uh, um slow, hein É B Sport, tá? Isso não Cadê? Cadê? Aquele Pokéball Aquele ali Joguei a Pokéball A scratch dá quando for pegar ela, hein? Nossa! Bugou total agora, velho Nossa, cadê? Joga! Ah, choveu Ah, não, tá ali, ó Nossa, em cima Ah, eu vou tentar pegar esse aqui Um Lapras Um Lapras, velho Um Lapras, velho Que é o melhor Um Lapras? Não que eu... Eu tenho... Nossa, velho Nossa, velho Pedi já? Um Lapras Um Lapras, velho Um Lapras Que sortuda a gente é Só que a gente já perde É impossível pegar um Lapras, velho É, mas tentou né? Labras, algum dia eu vou subir nessas costas suas bonitas. Ô idiotice, vai tentar pegar um Labras, uma pokebola. Vem ali, vem! Tá certo, tá mais que certo, tá mais que certo, tá mais que certo. Tem que ser assim, tem que ser real né, tem que ser real o negócio. Se eu tivesse um Labras aqui ó, ia ser ó. Labras! Olha um Squirtle! Olha um Squirtle! I can't you wanna beat you! Pokémon! Temos que pegar um Squirtle! Meu Deus, tá difícil de upar aqui esse negócio. Ah vá! Você só quer pegar Pokémon no nível alto? Fica aí Squirtle que eu já volto. Você já quer pegar um... Oh! Um Ox... Um Oxalote! Um Xamote! Oxalote! Oxalote! Não é Oxalote! Não, Oxalote. Oxalote que coisa é muito pequena. Desculpa, meu nome. Meu nome foi feito assim. Oxalote é... Oxalote, velho! Oxalote! 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 I can't you wanna beat you! naquelefruit受 эту, Oxalote. que ela ia pra Rails?! Mas não tem um tanque nessa ilha por causa que é a ilha da lua Não, eles tem um Taurus né, mas adivinha que o Taurus droga se mata ele Couro? É, sem um boi né Não é melhor você já tá com ele, sabia? Acho que não é, tá doido Fui lá ver ele perto como ele era Ah, fui lá ver Por que você pegou o pokémon pra jogar nele então? Meu Deus, achei aquele lá pequenininho, era um nível baixo Ahhhh Ai cara, meu Deus é aquele, mas tá do lado do outro aqui Tamanho não é documento cara Tamanho não é documento velho Aprende, aprende Tamanho não é documento Nossa, cara é ruim velho Para quieto, parece que ele tá desviando Tá vendo ó, ele desvia Tá rirando Vai lembra ele acabou Ai Ai Talvez evolua agora, sabe por que? Eu botaria aquele outro lá Não 300 XP Acho que não deu não Acho que só vai ocupar um só Nossa Nível 13 É um Lyca Ninja Nossa, eu falei do jeito de uma Lyca Ninja Nossa Estou doido Cara, é mais chato né Obrigado Cara, tá difícil passar ele aqui Oh meu Pai de Céu Ah, mas você queria nascer em uma ilha da nossa ilha Ou ele já tá construído Tem uns Magikarp aqui né Ai que Magikarp Ah, vou apelar a galerinha Magikarp Env. 7 Vem, ele tem Tegel Ember, vamos fritar ele Ah, entrando d'água Ficou mais rápido Eu acho Bon 37 Só Aí você quer saber como que você... Eu pôr peixe É cheinho, comia o peixe Ah vai É, então porque você não fica com peixe Vamos marcar nível 18 Pode ser que ele tem Tegel É, eu acho que ele deve ter Tegel Porque como que ele chega ao nível 18 Tegel Da Ember Vamos fritar o bicho Vamos fritar o bicho agora Deixa eu conseguir capturar Vou perder pro Magikarp Eu apago Eu apago se perder pro Magikarp E eu vou perder pro Magikarp Vai que o meu xamã Ele tá Nossa A gente quer um Gairan Zumbi, tô zoando, normal Vai Pokébola Vai Pokébola, vai Espera 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 Se é verdade, eu vou explicar Quando a bola se mexer 3 vezes O Magikarp Então vai lá Pokébola Pokébola Minha mira tá melhorando cada dia a mais O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ember Nossa Mas eu acho que então Ela tá mandando Você? Não O Magikarp usa Splash Usou mesmo? Splash 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 Que nível que tá aquele Magikarp lá? Dezoito E que nível que ele upa? Vinte Pokémon Eu escolho Magikarp Vai morrer Magikarp Vai morrer Usa Splash Tá usando Teco Splash Ele grita Splash na minha hora Usa Teco agora Ele escuta tudo que eu falo Eu gostei dele Eu venci Acabou o Magikarp Lapras 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 Que é um Dinossauro Mutante Tá bom Cadê as Magikarp aqui? Tem que nadar Eu não vou até lá Tá louco? Eu vou lá pro Rio Você tem que ir Você tem que ir Não A precisidade é de só Eu não upei nada Aqui E esse aqui Tu quer ir Esse trenzinho aqui? Não Obrigado Leidebaba Vai Vai pô Leidebaba Por que que não vai? É o R Não vai? Oxi O Xamander não quer sair Troca de Pokémon Acho que é por causa que ele vai Ele trocou por uma merda de Magikarp E eu O meu Xamander está Eita Pó Ele tá bugado Não Tem Porque ele não quer sair Meu Pokémon Não sei Não sei Pokémon do tijolinho aqui Pronto Agora sai Ué Não sei Meu Pokémon não quer sair Ele tá de Chico Por que que ele não Quer sair Eu não sei Putz Que azar Eu não sei Batalhe comigo Brigue comigo Vamos Briga comigo Eu não sei Ninguém quer brigar Acho que esses Pokémon Estão tudo bugados Não quer brigar comigo Briga comigo Briga comigo E aí galerinha Vamos ficar por aqui Sinto muito Para vocês não terem visto E meus Pokémon Estão querendo sair É aí mesmo Esse cara Injuriado Não quer sair Parabéns Né Sinto muito Opa Peraí Pra sei lá Falou galerinha do YouTube E a gente se vê por aí Nossa série Falou Meninos Seu like favoritos Não é Eu vou dar uma Saco com Charmão